Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Roland Garros aumenta a premiação para campeões este ano. A organização de Roland Garros anunciou um aumento de 6,8% no total da premiação financeira, dada aos jogadores de todas as chaves deste ano. A porcentagem é sobre o valor comparado à edição 2019, última antes da pandemia. No total, serão distribuídos 43,6 milhões de euros, cerca de 230 milhões de reais, em premiações nas chaves de simples e duplas. Os campeões em simples feminino e masculino ganharão 2,2 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais cada. Os vice-campeões em simples faturarão metade do valor dos campeões, 1,1 milhões de euros, cerca de 5,8 milhões de reais. Enquanto os semifinalistas faturam cada um 600 mil euros, cerca de 3,1 milhões de reais. Quem cair na primeira rodada de simples, levará para casa 62 mil euros, cerca de 327 mil reais. Na prática, a chave de simples terá um aumento de 1,43% de sua premiação em relação a 2019. Enquanto a chave de dupla será de 6%, onde as duplas campeãs levarão o prêmio 580 mil euros, cerca de 3 milhões de reais. Quem disputar o qualificatório e cair na primeira rodada ganhará 14 mil euros, cerca de 73 mil. Se furar o quali, vencendo as três partidas, o tenista faturará 31 mil euros, cerca de 163 mil reais, e mais, ao menos, a premiação de primeira rodada. Em 2019, por exemplo, o torneio teve um incremento de 30% em sua premiação. Porém, com a crise sanitária da Covid-19 em 2020 e 2021, e a não venda de ingressos na primeira edição e parcial na segunda, comprometeram os arranjos do torneio em aumentar ainda mais a premiação este ano.